Você tem que entender a pressão que você faz, porque assim, a dor, agora mudou a classificação de dor, né? Mas a dor é uma coisa que o pessoal chama de, que é uma coisa subjetiva. O que é subjetiva, Rogério? Depende de pessoa pra pessoa. Então, vamos supor que eu tô com uma pessoa muito sensibilizada pela dor. O que vai acontecer? Dependendo da pressão que você impõe, se eu colocar uma pequena pressão, a pessoa já tem dor. Tem pessoas que tem uma coisa que se chama alodínia, que só de você passar sua mão ou passar um algodão, a pessoa já sente dor. Então, você tem que estar muito ligeiro nessa questão, porque dependendo da pressão que você impõe, você tá gerando dor na pessoa e tá te dando um falso positivo de dor naquela região, entendeu? E dor referida. Porque, evidentemente, se você exercer a pressão e você chegar em determinada musculatura, evidentemente eu vou ter a dor referida dela. Então, toma muito cuidado com a pressão que você aplica. Tchau, tchau.